Música Salve galera! Beleza? Estamos começando aqui então mais um gameplay do Boy E dessa vez nós vamos falar sobre consoles da terceira geração Vamos lá! Consoles da terceira geração Isso mesmo! Os famosos 8-bits que nos trouxeram games inesquecíveis e felicidades que até hoje não encontramos igual O início dessa geração foi marcada por uma guerra dos games do mercado Afinal os consoles e os jogos tinham saído dos olhos de muitos após várias decepções E nessa era encontramos então 3 consoles O Nintendo 8-bits, famoso Nintendinho Que foi oficialmente lançado no Japão em 1983 Lá ele era chamado de Famicom E pra chegar no mercado exterior, principalmente nos Estados Unidos A Nintendo teve que criar uma estratégia de marketing muito grande E aceitar vários acordos com os lojistas Como por exemplo, comprar tudo o que o mercado não conseguisse vender de volta Chegando oficialmente nos Estados Unidos então em 1985 E finalmente no Brasil somente em 93 No Brasil, o NES chegou como clones feitos pela Gradiente Chamado Phantom System Mas isso foi por pouco tempo O segundo console Master System Da SEGA Este foi lançado em 1985 Também no Japão E se deparou com a gigantesca concorrência do NES Que dominava mais de 90% do mercado atualmente No Japão O Master System foi um fracasso de vendas Então em 86, ele tentou ir para os Estados Unidos E no Estados Unidos também foi um fracasso de vendas O maior problema do Master System Foi encontrar empresas pra fazer jogos pra ele Pois o contrato da Nintendo com as produtoras de jogos Exigia exclusividade Impossibilitando que elas criassem jogos para outras plataformas Obrigando então que a SEGA também criasse a maioria de seus jogos sozinha E como estava muito complicado enfrentar a concorrência na América e no Japão A SEGA fechou a parceria com a Tectoy Para entrar na Europa e na América do Sul A Tectoy fez um marketing brilhante Fazendo com que o vermelhinho chegasse às nossas árvores de Natal em 1989 Época em que o NES ainda nem existia no Brasil Por esse motivo que quase todos nós Conhecemos mais amigos que tiveram Master System do que o Nintendo E por fim, o Atari 7800 Pro System Esse foi lançado em 1986 Pra tentar recuperar o mercado de videogames de volta para a empresa Ele trazia retrocompatibilidade com cartuchos e outros consoles Hardware mais potente do que a concorrência Porém, possuía um baixíssimo acervo de jogos E não conseguiu sair das prateleiras Lembrando que o fracasso do jogo ET e a decepção com o Pac-Man Praticamente destruíram a empresa Mas esse assunto rende o vídeo inteiro Então vamos continuar com os consoles Como o Atari, então, não entrou muito nessa disputa da terceira geração Vamos então à disputa final Nintendinho contra o Master System Que ambos os videogames possuem uma vasta biblioteca de jogos nós sabemos Mas quais valem realmente conhecer? O NES Trazia o famoso bigodudo Super Mario Bros. que rendeu 3 games Inclusive, o segundo game saiu totalmente do universo que ele apresentava no 1 Você sabe qual o motivo? Na verdade, o Super Mario Bros. 2 Era o jogo Doc Doc Panic no Japão Onde apenas trocaram os sprites do personagem principal colocando o Mario E lançaram o jogo dessa forma Contudo, Mario é Mario Dificilmente vamos encontrar jogos de aventura tão bons quanto este E junto com esse grande sucesso, a Nintendo tinha o jogo Duck Hunt Aquele jogo de atirar em patos com a Wild Gun Ainda tinha também Donkey Kong, Zelda, Metroid Enfim, esses jogos que até hoje o pessoal conhece Nesse meio tempo, o Master System veio com o Alex Kidd Trocando estrelas e tartarugas por socos e chefões Que são derrotados através de Joken Pooh E para ajudar esse magnífico game a virar uma febre O menino ainda vinha salvo na memória do videogame Bastava ligar o console sem nenhum cartucho e lá estava o Alex Kidd Grande revolução nos games Todos se perguntam, como assim? Rodando jogos sem fita nenhuma? Logo em seguida, outros jogos foram ganhando seu espaço Como OutRun, California Games, Outer at Best Castle of Illusion com Mickey Mouse Asterix e Obelix Ken Seiden e outros Para confrontar o uso de armas no console que a Nintendo tinha O Master System vinha com a Light Gun E um dos jogos mais famosos para o seu uso foi o Rambo 3 Sem contar que nessa época os arcades estavam com os jogos de briga de rua no auge E vários jogos desse estilo foram criados ou readaptados dos arcades para os consoles Como por exemplo Double Dragon Que saiu para os 3 consoles Ou Teenage Turtles, o jogo da tartaruga ninja Claro, no mundo a popularidade ficou com o NES Enquanto aqui no Brasil o que tivemos em casa foi o Master System E se formos levar em consideração quem está por cima até hoje Quem não conhece o Mario? Mario deixou de ser um jogo ou um personagem e passou a ser a cara da Nintendo Quando falamos da Nintendo, lembramos do Mario Não tem jeito Portanto, na comparação de popularidade Com certeza o NES ficou na frente Porém, eu ainda prefiro o querido Master System Que marcou a minha infância mesmo eu tendo nascido no fim dessa geração Não que o NES não mereça meus créditos Mas pelo que eu passei com o Master System, a bagagem de lembranças e etc A Nintendo infelizmente não me ganhou E para você, qual console da terceira geração mais marcou sua vida? Deixe aí nos comentários qual fez parte da sua bagagem E quais jogos mais marcaram dessa geração Se esse vídeo fez você ter recordações boas e lembrar de vários games Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal Aí você não perderá os vídeos novos que eu vou soltar E nem os gameplays que eu vou lançar Beleza? Valeu! Falou! Ah, mano, primeiro boss legal, velho Antes de um olho eu falei, preciso de um E chegou rapidinho O problema foi só o tempo de esperar o cara fazer O cara que faz esse tapete aqui, na verdade Ele faz qualquer imagem Basta você... Tchau! E aí Obrigado.